Oi galera, tudo bem? E aí? Agora é de noite, boa noite, bom dia, boa tarde, porque vocês vão assistir a qualquer horário esse tutorial, né? Eu vou fazer o tutorial do cabelo da Diana, a Carolina Dickmann na novela. Tá? Eu postei a foto lá no Orkut, né? Pra quem quiser adicionar, dona__bruxa.hotmail.com O perfil 1 é bruxinha__evelin, com Y e N no final de navio, arroba.hotmail.com Falei navio onde passou piratas do Caribe, eu adoro! Fiquei brincando, parece que eu já assisti mil vezes, mas parece que quando a gente assiste na rede nacional, tá todo mundo assistindo ao mesmo tempo, aí rola uma energia, uma vibe diferente. Desculpa, gente, é que tudo que é do DEP, vocês sabem, eu sou meio boba mesmo. Voltando, vou fazer o tutorial do penteado da Diana da novela Passione, a Carolina Dickmann, tá? Aquele penteadinho que ela usa de, como eu falei, que tem cara de frango, né? Fica aquela cara de ué, mas é legal. Eu usei hoje, mas o meu cabelo hoje tá até meio marcado, gostei. Ó, na verdade eu tinha usado ele antes, porque ele é aquela técnica do twist, vocês lembram o rabo do twist? Então, você vai dividir teu cabelo no meio, o da Diana é liso, mas dá pra fazer o cabelo enrolado também, fica muito bonito, eu já fiz com o meu cabelo enrolado, com aquele look da Giovanna Tonelli, sabe? Já fiz com ele e fica muito legal, fica bem ripão, ripão, tá bom? Vai precisar só de dois elastiquinhos, daqueles bem fininhos, aquelas borrachinhas de nada, sabe? Aquela borrachinha bem, bem borrachinha, da cor do seu cabelo. Você vai pegar, se tiver franja média melhor ainda, se tiver franja curta também dá. Você vai pegar a camadinha aqui, ó, de cima. Quem lembra da técnica do twist, quem já fez o rabo com o twist, é aquela mesma técnica. Você vai dividir em dois, ó, aí você vai fazer o twist, girar, só girar, ó, gira. Tá bom? Girou a primeira vez? Quando você for girar de novo, você vai pegar um pouquinho daqui pra juntar e um pouquinho de lá de trás pra juntar. Aí, gira. E assim por diante, ó. Girou, ó, pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, junta com o tanto que tá na mão, girou. Vai girando no sentido do teu atrás, a gente toma energia, vai girando lá pra trás, tá, ó. Pega daqui, junta com esse de trás, ó, junta com o de cá e twist. Só isso. Simples, né? Ó. Pronto, twist. Fez, ó, ele virou o twistinho aqui, ó, olha que bonito. Tá? Aí você vai pegar a borrachinha e prender aqui no final, ó. O tanto de volta que você vê que ficou bem preso. É bem lindo, gente. Sabe quem usa esse tipo de cabelo? A Mary Kitty Olsen, pra quem gosta das irmãs gêmeas Olsen. Elas usam quase sempre assim. Bem prático, né? Ó. Pra quem tá com a franja crescendinha igual a minha, fica legal. Não, que bonito, gente? Não. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Separa uma camadinha de cima, um tantinho assim. Ó, deixa embaixo. Aí, mais ou menos no mesmo rumo dessa aqui, ó. Twist, um twist. Beleza? Twistou uma vez? Aí vai começar, ó. Pega daqui, junta com esse daqui. Pega de trás, junta com a mão de lá. Aí, twist nele. Ó. Daqui e de trás. Juntou, twist. Facinho, meninas. Facinho, ó. Meninas e meninos que tem cabelão, né? Que quer fazer também. Ó. Twist. Conta o número de volta que você deu de um lado, pra você dar o mesmo número do outro, tá? Fica bem equilibrado. Fica com a simetria da trava. Pronto. Ou vai no olhômetro. Ou fiz no olhômetro. Girou, chegou lá. Ó. Prende com a borrachinha. Ó. Eu acho que na novela de Ana coloca um grampinho, eu não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. Um. Dois. Gente, prendeu. Apertou. Se você quiser, você joga ele por baixo e joga o cabelo por cima, ó. Que ele é igual um marquinho, um tirinho, um tirinho. Ficou um cabelinho aqui que você vai pedir muita gente, mas depois você não deixa esse fiozinho não, tá? Deixa ele for. Beleza, gente? Ó, que bonito. Pra quem gosta, eu adorei. Tá? Certo? Que ninguém encontre uma clara no caminho, né? Que é a única Maria da Gimena que está nessa novela. Eu sou noveleira, gente. Eu gosto de novela. Tira do piercing. Prontinho, ó. Twist de um lado, twist do outro. É esse o cabelinho básico clássico da Diana. Caralhagem, que me apaixone. Dica pra vocês. Menininhas, são bruxas e fadas todas mágicas. Te vejo no próximo.